O que vocês estão vendo hoje aqui é um resgate da importância que o Imperator tem para esse bairro e para a cidade do Rio de Janeiro. O Imperator foi o maior cinema da América do Sul durante muitos anos, casa de show dos anos 90 também muito importante e agora eu acho que a zona norte da cidade do Rio de Janeiro passa a ter um espaço sofisticado no bom sentido, confortável e muito democrático. É uma área do Rio que é muito importante, que viveu momentos muito importantes e que estava totalmente órfã como casa de espetáculo. Eu acho que essa vem suprir tudo. É incrível, é um centro cultural muito impressionante, a gente tem quatro andares, um teatro de 660 pessoas sentadas ou 1.500 pessoas em pé, um sistema de cadeiras super moderno que não tem no Brasil, que são retratos, recolhem para virar uma grande pista de dança para fazer show. Teremos três cinemas, depois no segundo andar a gente tem já, inaugurando hoje, uma sala de exposição incrível. A gente está estreando com a exposição do João Nogueira. E no quarto andar um terraço que é uma praça pública, arborizada, com brinquedos de criança, com jardim com árvores. E também teremos um restaurante que se chama Terraço Alto Meia. Então teremos programação para toda a família de segunda a segunda, de 10 da manhã às 10 da noite. Eu acho que tenho certeza que esse lugar vai ser incrível e vai bombar. Não há como um país prosperar, não há como um povo prosperar se não houver cultura, se não houver muita cultura. E o Brasil precisa de coisas como exatamente o Centro Cultural João Nogueira. Eu não tenho nenhuma dúvida que será uma referência do ponto de vista de centros culturais para o Brasil inteiro. Bom, estou aqui no Centro Cultural João Nogueira, no Meia, o antigo Imperato, o novo Imperato, que a cidade do Rio de Janeiro recebeu de volta. Parabéns ao Rio de Janeiro, vamos frequentar muito o Meia, vamos frequentar todos os lugares da cidade. Parabéns. Parabéns ao Rio de Janeiro para festas de Memorial. Parabéns ao Rio de Janeiro em dia 15 de outubro. Parabéns ao Rio de Janeiro, vou ver para a casa e thought AirforUM. Obrigado.